Salve galerinha, tamo chegando pra mais um vídeo aqui no canal, hoje o dia é cheio, qual a provável escalação do Fortaleza pra esse jogo de hoje? Hoje tem Fortaleza pela Copa do Nordeste, tem jogador chegando também, tomara que dê tudo, certo? Bruno Gomes, vem aí, qual será a sua provável escalação pro jogo de hoje? Espaço dos comentários, tá ativo pra você mandar a sua opinião, tá certo? Ó, vamos nos encontrar aqui ó, depois da vinheta pra gente já começar todos os assuntos, Espaço dos comentários também tá livre pra você mandar a sua opinião, e simbora que tá começando mais um aqui no canal. Bora, bora galera, bora pra mais um vídeo, vídeo de hoje pra gente falar do jogo, né? Fortaleza vai enfrentar a equipe do River do Piauí, jogo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, Copa do Nordeste, esse campeonato maravilhoso, que a gente gosta demais, eu particularmente gosto muito da Copa do Nordeste, porque assim ó, aflora a rivalidade regional, aflora a rivalidade também daqui do estado, eu acho interessantíssimo, inclusive falando em rivalidade do estado, Fortaleza tem um tabu pra quebrar aí depois, né, no jogo da Copa do Nordeste no clássico, a gente vai conversar sobre isso, mas hoje tem rodada, Fortaleza vai enfrentar o River do Piauí, e esse vídeo que está na tela pra vocês é aquele vídeo tradicional de match day, né, onde Fortaleza bota as informações do jogo, onde é que vai ser, estádio, coloca também onde vai ter a transmissão do jogo, mas fica aqui pra vocês o convite, né, vamos pro Castelão, pô, pelo amor de Deus, jogo em casa, Fortaleza não tá bem? Não tá bem. Vem mal? Vem mal. Perdeu o último jogo? Perdeu, mas a gente tem que estar do lado do time, né, o papel do torcedor é a corneta, mas também sempre tá junto, a gente precisa carregar esse time, fazer o máximo que der da nossa parte, porque é difícil, tá? E já deixa eu compartilhar essa outra tela aqui pra vocês, que é do provável time, a provável escalação, segundo o pessoal do Globo Esporte, tá? O pessoal do Globo Esporte trouxe essa escalação aí pra vocês, que tem muitos jogadores novos e fica aquela dúvida, né, na cabeça do torcedor, qual vai ser o provável time de hoje? Vai ser um time reserva? Vai ser titular? Vai ser misto? Assim, eu confesso a vocês que eu entendo que fisicamente o Fortaleza está abaixo, e o Clássico exige muito, né, esse sábado tem Clássico Rei, primeiro Clássico do ano, válido pelo Campeonato Cearense, vale pro Fortaleza, que pode perder a liderança, tá, nessa última rodada, isso faria com que o time precisasse jogar as quartas de final, mas assim, tirando toda a importância do Clássico, também é fato de que o Fortaleza perdendo pro CRB, ele faz com que esse jogo contra o River ganhe também uma atmosfera maior, né, uma importância maior que a que normalmente teria. E a gente vê a escalação aqui do Globo Esporte, que tem muitas novidades, né, ó, João Ricardo se mantendo, né, Dudu Kusevich, Cardona e Pacheco, né, então seria uma linha defensiva com o Dudu, que ainda precisa se provar, um jogador que, enfim, veio no ano passado com toda uma expectativa, infelizmente não conseguiu se firmar, não conseguiu ser muito útil durante a temporada, e esse ano também as apresentações que teve foi abaixo. É, Kusevich Cardona, no caso, seria a estreia do Kusevich, que foi apresentado ontem, né, com muita, uma oratória muito boa, a gente tava lá fazendo a transmissão pra vocês, tá tudo no canal, se você quiser acompanhar. É, articula muito bem as palavras, fala muito bem, gostei muito do Kusevich, sim, a primeira impressão, é claro, tem que ver a atuação dele em campo, é um jogador que aparenta tá muito motivado e confiante, né, então assim, se o Globo Esporte estiver certo, vai ser a estreia dele. O Cardona, no caso, já jogou alguns, um, dois jogos, né, um jogador que tá chegando agora, vem com toda uma expectativa, acho que deve, sim, ter mais minutagem. O Pacheco tem aquele boato, né, dele ter feito uma cirurgia na mão, a gente ainda precisa dessa informação confirmada e só vamos saber hoje, não tem jeito, certo? Mas aí, olha o meio campo do Fortaleza, Sacha, Cauã e Luquinhas, e o ataque com o Marinho, Machuca e Galhado. Por que que eu acho que é muito difícil que essa escalação do G esteja certa, certo? Vamos lá, esse time do Fortaleza tem muita novidade em jogadores que já estão abaixo desde o ano passado, né, o próprio Dudu é um exemplo disso, porque assim, cara, é o seguinte, o Fortaleza, dito titular, né, aquele time que a gente imagina quando, pensa no Fortaleza titular e você imagina, né, Tinga, Brites, Tite, pode ter a corneta que tiver sobre a fase deles, mas assim, é o corpo titular do Fortaleza. Não foi bem contra o CRB, né, jogadores também que não foram bem contra o Ferroviário, então assim, a gente entende que a galera que se tem mais uma confiança não tá conseguindo ir bem junto, imagina se você misturar um monte de jogador que geralmente não joga junto. Então assim, pode ser que essa escalação dê certo? Pode ser, e tomara que dê, se for de fato essa escalação. Mas eu confesso que eu não tenho muita confiança nesse rolê aí não, tá? Eu acho que o Fortaleza, ele deveria, se não é pra ir com o que tem de melhor, pelo menos fazer um time misto, mas um time com um pouquinho mais de sentido, sabe? Não com tantos jogadores novatos no titular assim. Mas ó, eu tava com o Mourão na live de ontem, a gente brincou de fazer uma escalação diferente, né, o Fortaleza num 3-5-2, num 3-4-3, a gente ficou alterando, né, brincando no campinho. E esse time aqui seria um 3-4-3, com o Tite, Kusevich e Tinga, Kusevich sendo o zagueiro da sobra, Tite na esquerda, Tinga na direita. Nosso meio com K1, Zé, Pochettino e Kervin. Ah, Pochettino não fez um grande jogo, Zé também não fez um grande jogo, e é o volante que se mantém desde o ano passado com a pompa de nossa titular. O Zé jogou muito, né, e também não tava bem no jogo passado. K1 Novato, vem se destacando esse ano, Kervin dispensa comentários. Nosso ataque com Moisés no Ser e Pikachu. Os três mal, né, os três mal. Mas a gente entende, pelo menos eu, né, vou falar por mim agora. Eu entendo que o início de temporada, o Fortaleza pode sim fazer apresentações abaixo, mas eu entendo também que, taticamente, pode ser que o time esteja tentando jogar, tentando alcançar o seu auge máximo técnico, tentando jogar de uma forma que jogava com o Caio Alexandre, que não é um jogador mais que está aqui. E querendo ou não, o Caio Alexandre fazia funções importantes, era um motorzinho, um jogador que tinha uma criatividade muito grande e protegia defensivamente também. Tinha seus defeitos? Tinha, né, um jogador, enfim, se for fazendo toda uma listagem, né, mas eu acho que o meio campo do Fortaleza tem sido o principal problema. De defesa, meio e ataque, pra mim, o meio campo tem sido o principal problema. Porque, pra mim, é onde o Fortaleza tá se perdendo. Ele não tá conseguindo travar, defender ali a linha de zaga, assim como ele também não tá conseguindo ser muito criativo. Ele depende de um nome. Era o Caleb ali no jogo contra Iguatu, e foi o Kervin, quando ele entrou no jogo contra o CRB. E aí o CRB entendeu, marcou mais o Kervin, aí já matou o jogo, ele já ficou sem muitas opções, não tinha como carregar todo o time nas costas. Então, talvez, uma nova disposição tática, é claro que isso que tá na tela é uma brincadeira, é um exemplo. Não estou dizendo que o Fortaleza tem que entrar assim, tá? Mas, talvez, uma nova disposição tática faça com que o time fique um pouco mais criativo e defendendo mais, povoando mais um setor que, na minha opinião, tá vulnerável hoje. A gente ainda não tem o Bruno Gomes, que eu vou falar daqui a pouco. A gente ainda não tem outros jogadores pra conseguir encorpar mais esse meio campo do Fortaleza. O ataque tá mal, mas eu acho que a título de hoje é o melhor que a gente tem. Vamos falar sobre Bruno Gomes, e aí depois a gente passa a tabela da Copa do Nordeste, tá? Informação da Nádia Mauade, tá? Enfim, tem muita credibilidade aí, tá? Bruno Gomes, Curitiba e Fortaleza. Esperam definir hoje a venda. Hoje, no caso, ontem, certo? Lembrando que, desde o começo, o staff do jogador comunicou que ele não ficaria. Curitiba tenta e faz o melhor negócio dentro da situação, tá? E aí fala que sobre esse rolê aí do Bruno Gomes também está uma porcentagem em relação a David Dao. A gente não vai saber com precisão essas informações sobre o Bruno Gomes só quando o Fortaleza, de fato, oficializar a compra do jogador. Acho bom jogador? Acho. Acho que vai ajudar? Acho. Mas eu não acho que o Bruno Gomes vai ser a solução dos problemas, porque, na minha opinião, você não pode condicionar individualmente alguém resolver o problema que, na minha opinião, é tático do Fortaleza hoje. Então é algo que é um andor de cabeça pro Voivoda resolver, tá certo? Mas Bruno Gomes, na minha opinião, pode ajudar muito. É uma contratação que está pra ser oficializada. Tomara que isso encaminhe o mais rápido possível, porque é uma carência que a gente tem no nosso elenco. E hoje tem jogo da Copa do Nordeste. Então, assim, que ele seja anunciado, mas hoje nada mais importa. O Fortaleza entra em campo pela terceira rodada. Jogos, ó. Itabaiana contra o Sport. Autos contra o Maranhão. Fortaleza contra o River. Náutico contra o Ceará. Juazenense contra o Vitória. Esses são os jogos de hoje, tá? Aí amanhã tem mais. Treze contra o CRB. ABC contra o Botafogo. Bahia contra o América de Natal. Fecha rodado. Bahia, que é o segundo colocado do nosso grupo, já vai entrar sabendo o que tem que fazer, né? Entrar em campo. Fortaleza hoje, terceiro colocado. Com três pontos empatados em pontuação em relação aos dois primeiros, que é Bahia. E Náutico, importante demais que o Fortaleza faça o máximo possível de pontos. As fases eliminatórias da Copa do Nordeste são decididas na casa de quem tem a melhor campanha. Então, assim, buscar essa liderança é inegociável. Por isso que hoje, o Fortaleza não pode pensar em outro resultado, a não ser a vitória. Empate é desastre? Empate é um resultado péssimo, certo? A gente vai enfrentar o River em casa, com todo respeito ao River. Mas por tudo que se constrói nos últimos anos do Fortaleza de consolidação em termos de projeto, é um time que tem um investimento para vencer esse jogo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, Fortaleza, faça a sua parte hoje. Eu sei que não está bem nos jogos e tal, mas faça a sua parte hoje, tomara que dê tudo certo. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual o time ideal? O que você acha do Bruno Gomes? Fala aqui para mim. Você já vai ficar aqui, ó, com o vídeo aparecendo. O link, no caso, né, do nosso pré-jogo, estaremos da Arena Castelão, diretamente ao vivo, lá de fora, diretamente de dentro, com imagens de tudo, de gramado, de arquibancada, tudo que tiver para transmitir com vocês. A gente vai fazer uma cobertura completinha. Então, já clica no link para você ficar ligado. Deixe o seu like, ativa as notificações. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!